Fala galera, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Eu continuo então lidando com o controle da superpopulação de Tinos Tamatos do servidor. Então, eu quero mostrar para vocês uma das atitudes aqui que eu tomei para tentar frear um pouco esse aumento dessa população de Tinos. Vocês estão vendo esse nosso amiguinho ali? Pois é, ele é um pronto. Esse mod aqui do Super Spyglass ficou muito show, né? Posso ver que ele tem 7.160 de torpor, 5.060 de vida, estamina, fome, oxigênio, peso. Então, esses são os status dele. E tem zoom também, a rotinha do mouse, e você dá zoom, zoom in e zoom out. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte, aguenta aí. Esse vai ser um dos itens novos, uma modificação nova que a gente fez no servidor para controlar a população. E aí, eu vou continuar atirando aqui com o arco vermelho, até derrubar. E aí, eu vou continuar atirando aqui com o arco vermelho, até derrubar. Tem que arco vermelho, até derrubar o bichinho. Cuidar para nós não cair também. Cai. Isso, volto aqui. Errou. Você não contou também. deve estar quase caindo caiu? não caiu então vamos ver o que acontece quando eu chego ali nem eu não sei direito o que vai acontecer porque eu não testei ainda estou testando a barra olha só eu não consigo acessar o inventário dele para colocar a frutinha ou a kibble para tamar então foi isso que eu mudei no servidor galera a partir de agora então vocês não vão conseguir mais tamar pronto aqui no TheIsling por que eu fiz isso? como eu já falei primeiro para tentar controlar um pouco com a população de dinos tamadas no servidor segundo como a gente entrou com o TheCenter tem o TheScorched também o Scorched de Hearth rodando no mesmo servidor o broto não sei se vocês sabem mas quando o pessoal está farmando com ele gera muito lag cada rabada dá uma travada no servidor então esse é um dos motivos também então esse é um dos motivos também de me ter desabilitado o tame dos brontos no servidor a galera que já tem pronto eu aconselho e vou dar um prazo aqui eu aconselho a tirar a sela e esvaziar o inventário dos seus brontos porque os brontos tamados eu vou matar todos eles agora tem o Teresino para farmar tem o Castor para farmar a frutinha então tem muitos bichos bons de farm e que não geram lag no servidor por isso fomos estipular um prazo sei lá hoje esse vídeo eu programei para sair no domingo aliás no sábado vamos dar um prazo de até quarta-feira na próxima semana então o pessoal está tirando a sela dos seus brontos e está tirando também limpando o inventário deles na quinta-feira então os brontos do server serão mortos todos os tamados e os wild com a diferença que os wild vão vão renascer só eles não poderão ser tamados então a partir de agora você já não consegue mais tomar os brontos então hoje é isso galera um vídeo rápido nesse sábado só pra só pra comunicar isso pra vocês um abraço do Slipper até a próxima e fui antes de iniciar o vídeo um pequeno merchan da nossa lojinha aqui em compre agora ou aqui na esquerda em loja você pode adquirir agora as mesas e os itens do jogo diretamente da nossa lojinha do server aqui tem a mesa advanced player table a mesa coolant player table a nova que entrou hoje e a cell table e também a egg boy table todas elas estão aqui com preços acessíveis através do menu mod capitalism e conforme a gente for inserindo vai aparecer as outras ali também temos outros itens como armas como dinossauros como vários itens vale a pena você chegar ali e dar uma olhadinha na nossa loja como todos sabem o intuito da loja existir é de ajudar na manutenção do server com o dinheiro arrecadado aqui eu faço compra de memórias faço compra de discos ou seja invisto na própria comunidade do servidor obrigado a quem já ajudou e quem ainda não fez convido a fazer um abraço